E aí família Tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, amigo São Paulino, amiga São Paulina, amigos e amigas torcedores de outros clubes, bem-vindos, segundo vídeo do dia, e a gente chegou a 420 mil inscritos, então não tenho nem palavras para agradecer, toda vez que a gente bate uma meta eu fico sem palavras para agradecer, porque eu nunca imaginei que o canal fosse chegar onde chegou, então eu devo isso a vocês, aos amigos e amigas, e não é coincidência que depois que a energia do canal mudou com certeza que a gente conversa agora para os amigos, fala de amigo para amigo, a gente bateu a meta de 420 mil inscritos, eu não vou falar muito, eu não vou começar a chorar, vocês conhecem, sabem que eu sou todo emotivo, mas eu não tenho palavras para agradecer, então no vídeo de amanhã, o nome do ganhador da camisa, que a São Paulo Mania vai mandar para casa, para o Brasil inteiro, eles entregam, fora do Brasil também, e hoje eu vou falar o nome do ganhador do copo, que infelizmente a pessoa que ganhou não entrou em contato, então como tem muitos amigos querendo o copo, eu vou falar depois do vídeo, mas eu não tenho nem palavras para agradecer, e não é coincidência, é lógico que não é coincidência, muito obrigado, agora quando a gente chegar a 430 mil inscritos, aquela camisa de treino vinho vai ser o presente para você, amigo do canal, que escreve, que se escreve no canal, que comenta, que deixa o like, então mais uma vez eu fico emocionado de falar, lembrando que eu tinha lá atrás um cara falando, esse canal aí não vai crescer, não vai chegar nada, não vai dar certo, então, está aí para você aqui, eu não acreditava, não acreditava no canal, está aí, 420 mil inscritos, muito obrigado. E antes que eu esqueça, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, geralmente em dia de jogo, a gente faz aquela live no Boteco do Barolo pré-jogo e live do intervalo, amanhã eu recebi um convite, eu acho que eu vou estar dentro do campo amanhã, eu vou acompanhar a final de dentro do campo, então eu não vou fazer pré-jogo, vou tentar fazer a live do intervalo no Boteco do Barolo lá de dentro do campo, ainda não está nada certo, por enquanto só o meu credenciamento da imprensa está garantido, mas eu não vou prometer para você a live de pré-jogo, aí vai ter a live do intervalo, eu peço para você nem mandar superchat, porque não vai dar para ler, então não acho certo você mandar superchat, e aí a gente faz o vídeo, ou lá de dentro do campo, ou depois em Jundiaí, mas amanhã tem um esquema normal de live do intervalo e vídeo depois do jogo, depois a coletiva do CNI, esquema normal, só que amanhã é um dia diferente, talvez eu esteja acompanhando a final de dentro do campo, ainda não é certeza, mas vou falando para vocês, em todo caso a gente se encontra amanhã sem falta, tá? Ó, no vídeo da manhã, do meio-dia, na hora do almoço, eu falei para vocês que eu ia atrás da imagem do Roger Guedes, né? Teve uma imagem que repercutiu muito nas redes sociais, que era o Roger Guedes dando um pulo para não pisar no símbolo do São Paulo, naquela, no jogo de domingo, e aí muita gente falou, pô, o Barolo é legal, mostra aí, gente, é legal quando a gente enaltecer esses gestos de respeito, e eu falei, pô, eu vou atrás da imagem e vou tentar mostrar para vocês, a imagem é essa aqui, ó, tá vendo que ele não pisa no símbolo do São Paulo, adrenalina, o bicho pegando, essa bola foi uma bola que foi cruzada para ele do lado direito, e ele não pisa, é o que eu falei no vídeo da manhã, né, gente? É o mínimo que a gente espera de um jogador de futebol profissional que respeite as instituições adversárias, e foi um gesto bacana do Roger Guedes, não só bacana pela essa atitude de não pisar no símbolo do São Paulo, ele tá respeitando a instituição, ele tá respeitando a torcida, tá respeitando os 53 mil pessoas que tiveram lá, e não tá desrespeitando o Corinthians, ele lutou pra caramba, jogou, deu o máximo que ele podia na semifinal do campeonato, então eu acho um gesto bacana que a gente tem que aplaudir, até porque ele pode vestir a camisa do São Paulo um dia, então é uma atitude bacana, ele até no jogo contra o Palmeiras, ele fez um gol, o goleiro do Palmeiras foi em cima dele, ele falou, não, respeita a instituição, só comemorei o meu gol, então eu fiz questão de mostrar pra você, porque a gente critica aqui, desrespeito, e eu procuro nunca desrespeitar as outras instituições, e foi um gesto bacana, eu prometi pra você a imagem, tá aí a imagem do Roger Guedes, tá bom? Ó, eu acho que eu tô um pouco ansioso pra essa decisão aí, porque eu costumo gravar os vídeos, o vídeo da noite, geralmente por volta de 7 da noite, 7 e meia, porque eu posto às 8, né? Agora são 5 e 33, vocês acham que eu tô um pouco ansioso pra gravar, pra mostrar o vídeo, pra falar das novidades pra vocês? Eu acho que eu tô um pouco ansioso, né? Porque eu sou igual criança, vocês me conhecem, eu sou igual criança, fico ansioso, e vamos falar as novidades, tem bastante coisa legal pra gente falar, e... Antes, eu vou pedir, que nem eu fiz no vídeo da manhã, faz o seguinte pra mim, deixa aí no comentário um palpite seu pro jogo, eu vi bastante gente comentou no vídeo, e eu achei legal, deixa seu comentário aí, o palpite pro jogo de amanhã, ou se você já quiser falar dos dois jogos, das duas, da final, dos dois jogos da final, você também fica à vontade, não se acane, eu falei que eu não gosto de dar palpite, porque eu sempre me frustro, porque eu erro tudo, então se você quiser já deixa aí seu palpite, tá bom? Vamos lá, tem bastante coisa pra gente falar, antes eu vou rodar os melhores momentos a partir do jogo do Palmeiras e contra o Santo André, porque ontem deu errado, só fiquei mostrando o gol que o São Paulo perdeu, e evitar zika, eu faço de tudo pra evitar zika, então ó, a partir de agora os melhores momentos rodam, depois foi uma sequência de vitórias que o São Paulo teve, sequência de jogos importantes, então a gente se acompanha comigo aí, tá bom? Vamos lá, várias informações, tá tudo certo com a imagem, né? Tá, tá tudo certo, eu queria encher a tela aqui, mas não tô conseguindo, agora sim. Bom, hoje teve entrevista do Rogério Ceni, do Abel Ferreira, do Rafinha e do Gustavo Gomes, que falaram sobre o Campeonato Paulista, aí várias, um elogiando o outro, o Abel muito respeitoso com o Rogério, o Rogério muito respeitoso com o Abel, mas a frase que eu mais gostei do Rogério Ceni, ele foi perguntado, o que o São Paulo mudou, o que mudou no São Paulo, do time que quase foi rebaixado, quase tava nos anos de rebaixamento pra agora. O Rogério Ceni usou uma palavra que eu gosto muito de usar, falou postura, o que mudou nos jogadores do São Paulo foi a postura, então não podia concordar mais com o Rogério Ceni, falou o que mudou foi a postura, a gente viu principalmente no final, palavras do Rogério, no final do Campeonato Brasileiro do ano passado e agora, no começo do Campeonato Paulista, e agora o que mudou foi a postura, é o que a gente sempre pede, eu peço aqui, você, meu amigo, minha amiga, a gente sempre pede a mesma coisa, postura, e o Rogério Ceni falou que o que mudou foi a postura, não é à toa que o São Paulo está na final do Campeonato Paulista, depois de frequentar a zona de rebaixamento, tá? Falando em Rogério, ó, o Rogério vai disputar a quinta final de estadual dele, ele busca o segundo título, ele busca, já vai, ó, olha só as finais que ele disputou, 2018 ele disputou com o Fortaleza, jogando, treinando o Fortaleza contra o Ceará, foi vice-campeão, em 2019, o Fortaleza deu o troco, foi campeão em cima do Ceará, em 2020, foi campeão de novo com o Fortaleza, campeão de novo em cima do Ceará, e 2021 foi campeão com o Flamengo, em cima do Fluminense, então vai ser mais uma final de estadual, primeiro título que o Rogério Ceni pode ter como treinador no time que ele jogou a vida inteira, então estamos vivendo essa expectativa, nessa carreira curta do Rogério como treinador, chegue mais uma decisão de estadual. Sobre os ingressos, eu conversei no vídeo da manhã com vocês, a previsão de mais de 50 mil pessoas amanhã, e aí a notícia que eu queria passar para vocês, muito legal, é a seguinte, o metrô expandiu o horário, então, a gente tinha falado ontem que eu tinha prometido informar vocês, agora vai até meia-noite e meia, o torcedor de São Paulo vai ter para pegar o metrô, tem uma caminhada de 20 minutos, só que aí, as outras estações vão continuar abertas para desembarque e, não sei se você ainda fala essa palavra baldeação, as transferências ali, então não é só, porque eu lembro que alguém comentou no vídeo que eu falei do metrô, é, não adianta nada você chegar na luz e está fechada a estação da luz, tem razão, então o metrô vai manter as outras estações abertas para quem quiser fazer as transferências ali, vai ter essa tranquilidade. Aí você chega na sua casa com segurança, que Deus proteja e que você vai ter a opção do metrô, tá? Vamos falar das campanhas rapidamente de cada um, ó, o São Paulo chega com 16 jogos, 10 vitórias e 3 derrotas, um aproveitamento de 68,7%, fez 26 gols, sofreu 11, tem um saldo de 11, é isso, né? Eu tenho pavor dessas contas, gente. Ó o Palmeiras, Palmeiras tem 13 jogos, 10 vitórias e apenas 3 empates, fez 19 gols e sofreu apenas 3, tem um saldo de 16 gols, aproveitamento de 84,6. O próprio Abel Ferreira, o próprio Rogério Senne, os dois falaram que o Palmeiras é favorito. Não é nem questão de jogar o favoritismo, o Palmeiras é favorito, tinha mais tempo junto, que tem o treinador há mais tempo, tem a melhor campanha, fez mais gols, então dá como negar, o Palmeiras é favorito. O São Paulo tem chance, mas acho que o Palmeiras é favorito. Campanhas em mata-mata, se a desvantagem que o São Paulo tinha para o Corinthians em relação à mata-mata era humilhante, o São Paulo não ganhava o mata-mata do Corinthians desde o ano 2000, o São Paulo leva vantagem em mata-mata contra o Palmeiras. Ao todo são 18 confrontos, desde 1972, quando os dois times se enfrentaram pelo torneio Laudo Natel. São 14 classificações do São Paulo e 4 eliminações apenas. A notícia ruim, no último mata-mata deu Palmeiras, 3x0 naquele jogo de Libertadores, e a notícia ruim é que no último clássico também o Palmeiras venceu. Mas olha só que curioso, é apenas a terceira final de Campeonato Paulista entre os dois clubes. Eles jogaram em 1992, com aquela vitória do São Paulo, gol do Cafu, gol de São Paulo, acho que foi 4x2 no segundo jogo, e venceu no ano passado, o São Paulo venceu. Essa vai ser apenas a terceira decisão de Campeonato Paulista entre os dois times. Arbitragem, eu falei do Douglas Marques das Flores, lá que é o juiz fraco, que ia aparecer pra caramba, estamos de olho nele. No jogo de amanhã ele vai ser auxiliado por Daniel Paulo Zioli e Alex Ang Ribeiro, no VAR José Cláudio Rocha Filho. Na partida de domingo, Rafael Claus no Apito, auxiliado por Danilo Ricardo Simo e Neuza Inês Bach, o VAR a cargo de Thiago Duarte Peixoto. Sobre o time, nessa entrevista do Rogério Senni, o Rafinha estava junto, o Rafinha disse que está bem, só teve um desconforto ali e tal, mas está bem e deve ir para o jogo. Desfalques certos mesmo, o Arboleda e o Gabriel Sara, que ainda se recupera de lesão no tornozelo. Não vou, olha o Sara fazendo gol aí, disputando a bola, né? Não vou arriscar, mas eu acho que o time que o Rogério Senni vai colocar em campo é o mesmo que enfrentou o Corinthians, tá? Palmeiras, antes da entrevista de hoje, o Abel Ferreira deu um treino tático para os jogadores do Palmeiras. O goleiro Everton, que eu falei, fez um trabalho, que estava machucado, falei no vídeo da manhã, fez um trabalho individual, então eu acredito que ele vai jogar, pelo menos domingo ele joga. E aí, o Danilo sofreu uma lesão na coxa e não jogou contra o Bargantino. O Palmeiras não informou o estado de saúde do... Estado de saúde, pode falar, né? Não falou como está a situação do Danilo. Só que ele não apareceu em nenhuma foto do treinamento do Palmeiras, que o Palmeiras divulga para a imprensa. Provável time do Palmeiras, Marcelo Lomba, ou Everton, né? Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piqueires, Jailson ou Danilo, Danilo ou Jailson, Jailson, Zé Rafael, Gustavo Scarpa, Rafael Veiga, Dudu e Rony. Eu acho um time fortíssimo do Palmeiras, é o favorito. Três missão amanhã, hein? Record TV, canal do Paulistão no YouTube com imagens e Paulistão Play. Gente, eu já estou... Eu estou com o mesmo pensamento que eu estava no jogo, antes do jogo contra o Corinthians. Eu quero me divertir, eu acho que o São Paulo já fez bonito, claro que a gente quer o título, mas eu vou muito mais relaxado, sem aquele medo de ser goleado, medo da tremedeira nas pernas dos jogadores. Eu vou confiante e vou feliz com o que o São Paulo apresentou, depois que, como disse o Rogério Senna, mudou a postura em campo. 1xbet, primeiro comentário fixado, você clica, usa o código como promocional Barolo. Amanhã, combinado, então, espero você na live do intervalo ou chegando lá no Murubi. Por isso que se você quiser me seguir no Instagram, siga lá já, porque eu já posto a foto quando eu chegar, que eu estou com a chave do Murubi. Aí vou fazendo lá uns stories, vou mostrando para você, fazendo shorts no YouTube e aí live do intervalo, vídeo depois do jogo, coletiva do Rogério Senna e aquela toda festa que a gente faz. Ganhador do Copo, olha só, Matheus Barbosa de Barra Bonita em São Paulo. Entre em contato através do e-mail contatorbarola.gmail.com, que a gente tem um esquema de não ter fraude, o Copo vai de presente para você. A camisa, eu falo o nome do ganhador no vídeo de amanhã, que vai no ar meio-dia, com os melhores momentos. E agora a camisa de treino, aquela vinha super bonita. E é o momento Maguila, mais uma vez um abraço para os amigos. Luan para o Lucas de Agudos em São Paulo, Douglas Mazaya de Goiânia, Marcos Souza para os filhos Lucas e Lorena de Santo André em São Paulo, Tássio Santos de Santarino Pará e para o Lucas Azevedo lá da Inglaterra. Gente, obrigado. Mais uma vez, agradeço muito a você. Peço para você continuar se inscrevendo, participando, deixando o seu like, ativando o bagulho do sininho aí para você receber as notificações, vídeos todos os dias, meio-dia e oito da noite. Amanhã não vai ter vídeo meio-dia, porque é dia de jogo, então eu espero você. Vamos com tudo, vamos com confiança e vamos que seja um evento legal, uma final de campeonato. É importante a gente lembrar que o São Paulo está na final de campeonato mais uma vez, que esses caras têm a mesma postura que eles tiveram nessa fase final de campeonato. Fica com Deus. Mais uma vez, obrigado por tudo, pela sua parceria de sempre. Aqui não é vai São Paulo, aqui é vamos São Paulo. Eu e o Reinaldo não queremos ser campeão, não queremos ter razão, queremos ser campeão. Não queremos ter razão, queremos ser campeão. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.